Bom dia, Isete! Posso filmar você? O que você está fazendo de interessante? Aqui eu estou fazendo um caminho de mesa de renda de bilbo. Que trabalho fantástico! Como é o nome do lugar aqui que você trabalha? Barra de Tabatinga. Gente, ela trabalha aqui em Barra de Tabatinga, estado de Natal. Se vocês estiverem por aqui, pode passar aqui na loja dela para adquirir esse material maravilhoso. Tem caminho de mesa, saída de praia. Oi? Tem as toalhas. Tem as toalhas aqui, maravilhosa. E já tem os caminhos prontos também. E já tem os caminhos de mesa prontos. Olha esse aqui. Que maravilha! Deus abençoe. É muito lindo o seu trabalho, viu? Fique em paz. Que tudo de bom venha até você. Nesse dia e em todos os dias da sua vida. Muito obrigada.